Nossa marca é mudar pra você se ver melhor, aqui na TV Assembleia. Olá, boa noite. No ar o programa Questão de Ordem, cumprimentando você que nos vê aqui na TV e nos ouve. Pela FM Assembleia, diariamente, às 10 da noite, você ouve também o programa pelas ondas do rádio, de terça a sexta, o programa Questão de Ordem. Começando a nossa semana hoje, pra falar de um projeto nacional denominado Coalizão pelo Impacto. É uma iniciativa nacional que vai impactar a geração de negócios em cidades brasileiras, incluindo Fortaleza. Foi lançada agora na Casa da Indústria, lá na FIEC, no dia 26 de junho, e vai impactar cidades como Brasília, Porto Alegre, Belém, Campinas, Paranaguá, no Paraná, e, claro, a cidade de Fortaleza. A meta é ambiciosa, é apoiar até 600 negócios que vão movimentar os PIBs, os produtos internos das cidades, com produtos e serviços voltados para a solução de problemas socioambientais. Ou seja, é muito legal, não é? Vamos conhecer a estratégia da Coalizão de Impacto aqui no Ceará, aqui em Fortaleza. É uma co-realização do Instituto de Cidadania Empresarial, também da Fundação Grupo Boticário, parceria com a COSAM, Instituto Humaniza, Somos Um, que estão juntos nessa iniciativa. Eu estou aqui no programa com a Bia Fiusa, ela é gerente, não, ela é diretora executiva da Somos Um. A Bia é minha colega jornalista, formada em Comunicação Social pela Unifor, tem também formação em Fotografia, na Universidade de Paris, e ela é a gerente executiva da Somos Um. O Marcelo Vieira está aqui comigo, ele é o coordenador da Coalizão pelo Impacto, ele trabalhou no Beach Park durante 16 anos, nos últimos 10, na área de marketing, e também dá consultorias a empresas. E é o coordenador da Coalizão pelo Impacto, é o homem que vai nos falar dessa iniciativa e eu quero cumprimentar os dois. Boa noite, Bia. A Bia já veio aqui, tudo bom, Bia? Boa noite, Renato. Tudo legal? Obrigada, tudo ótimo. A Bia também que faz vídeos e também é fotógrafa, tem um olhar apurado, né? Muito legal isso. Marcelo, tudo bem, Marcelo? Tudo jóia, muito boa noite, Renato. Tranquilo? Tranquilo. Bom, a Somos Um está no pacote, né, Bia? Isso, nós somos um tacó realizando essa iniciativa, junto do ICE e de mais outras, ao todo hoje nós somos 10 organizações e empresas. Certo. E que passamos quase um ano construindo toda a governança, a estratégia de chegada, de operacionalização desse programa e agora nos meses de julho e agosto a gente vem fazendo os lançamentos nas seis cidades que vão participar do projeto ao longo desses próximos cinco anos. Que legal. Aliás, muita coisa boa está acontecendo. Hoje eu fiz uma entrevista aqui na televisão com um rapaz que representa uma consultoria que está abrindo inscrições até domingo agora para um curso de iniciação em TI para meninos egressos da escola pública com certificação da Google, apoio da Google e do BIT, da Célula de Inovação do Banco Interamericano. Quer dizer, é de graça e esses meninos vão estudar durante quatro meses para a gente viabilizar oportunidades. A gente precisa fazer isso com essa juventude. E agora vocês estão aqui para falar dessa coisa fantástica, não é que é? Desse colisão. Me fala, Marcelo, a Bia disse que um ano vocês ficaram aí planejando a governança. O que é essa coalizão pelo impacto que eu estou vendo aqui que vai aportar 29 milhões? Como é que é isso? A coalizão é um projeto nacional, é um projeto grande, ambicioso e lindo, porque a ideia é que a gente fomente o ecossistema de negócios de impacto pelo Brasil. Isso começou aonde, esse negócio aí? É encabeçado pelo ICE, Instituto Cidadania Empresarial. Eles tiveram a ideia, acho que dez anos atrás, né, Bia? Eles começaram a trabalhar voltados para negócios de impacto, isso já tem bem mais tempo, na verdade, mas nos últimos dez anos voltados para isso. Viram a necessidade de incentivar negócios de impacto pelo Brasil. Viram que a gente é carente disso. Entenderam, né, o que é uma realidade, que o governo por si só, por mais eficiente que ele seja, ele não consegue resolver sozinho o problema da sociedade, problemas sociais e ambientais. As ONGs também não conseguem sozinhas, as empresas privadas também não conseguem sozinhas. Então, a ideia é juntar todo mundo, né, não só esses três, essas três áreas, mas diversos outros setores, juntar todo mundo em prol de realizar o fomento de negócios para que surjam, para que nasçam e para que se fortaleçam negócios que têm como principal objetivo resolver um problema da sociedade. E para resolver o problema da sociedade, aí eles vendem algum produto ou serviço como um meio, né, mas a finalidade desses negócios é resolver um problema social ou ambiental. Então, é impacto porque ele vai aportar, vai focar um problema que existe para ser resolvido. Exatamente, exatamente. A gente chama de impacto positivo, né, socioambiental positivo. Certo. Então, por que escolheram essas cidades? Tem alguma razão de ser? Fortaleza, por exemplo, Brasília, Porto Alegre, Belém, Campinas e Pará, Naguabia. A ideia originalmente era que a gente pudesse operar nas cinco regiões do país. E aí, uma consultoria chamada Kearney participou desse programa, ele fez um trabalho junto à coalizão, né, passando uma régua de maturidade do ecossistema de negócios de impacto em várias cidades, né. Os co-realizadores indicaram algumas, onde a gente achava que tinha alguma conexão já e foi passada essa régua. E a gente buscou ecossistemas que já não estivessem absolutamente maduros, como é o caso de São Paulo, por exemplo, já não fazia sentido fazer esse tipo de investimento no ecossistema como São Paulo e Rio, que já estão muito amadurecidos. E tudo vai para lá, né. E o objetivo todo da coalizão é justamente fortalecer fora do eixo Rio-São Paulo, né, onde tudo se concentra. Mas que também não fossem frágeis demais, onde a gente entendesse que o investimento não faria tanta diferença. Então, a gente buscou esse meio termo, né, onde a gente já pudesse encontrar alguns profissionais para fortalecer, algumas dimensões um pouco mais estruturadas. E aí, escolheu-se essas seis cidades que estão distribuídas nas cinco regiões do país. E a Somos 1 já tem um trabalho aqui, tem isso? É, a Somos 1 tem uma peculiaridade, né. Ela é um pouco diferente das demais co-realizadoras, porque a gente, de fato, concentra toda a nossa operação nesse ecossistema. O nosso trabalho todo é voltado para negócios e investimentos de impacto positivo, enquanto as demais empresas e organizações têm isso como um braço, né, como uma das suas ações de financiamento. Além de nós entrarmos como co-realizadores financiadores, a gente opera nesse setor, né. Nós desenvolvemos programas de aceleração de novos negócios, programas de formação empreendedoras, difusão de conteúdo, né, sobre esse tema. Então, a gente tem uma ação bem prática, para além de buscar financiar outros que realizam ações nessa área. Muito bem. Estou aqui com a Bia Fiuza, que acabou de falar, e com o Marcelo Vieira, que é o coordenador da Coalizão. Marcelo, esse dinheiro vem de onde? R$ 29 milhões. Só para complementar aqui rapidamente... Vou botar um R$ 10 milhões aqui em volta. Essas seis cidades é o início do projeto, né. Então, a ideia é que a gente, no decorrer do tempo, a gente consiga ampliar isso e realmente abraçar outras cidades do Brasil, para que a gente consiga difundir esse modelo de negócio. Muito bem. Então, esse é só o início. É só o início. E os R$ 29 milhões, é alguma agência internacional que está financiando isso? Não, os R$ 29, eu sabia. Esses R$ 29 foram aportados pelas dez organizações que estão co-realizando. Inclusive, a Somos 1. Inclusive, a Somos 1. As dez são co-realizadoras e co-financiadoras. Quando o ICE desenhou essa ideia, entendeu que para desenvolver o ecossistema de negócios e investimentos de impacto no Brasil, seria necessário atuar em diferentes localidades, eles entenderam que não daria para eles fazerem isso sozinhos. Eles têm uma operação muito centrada em São Paulo. Então, eles buscaram atuar com fundações privadas e empresas, organizações familiares também, que tivessem já essa capilaridade e que tivessem a possibilidade de apoiar o projeto na estruturação da governança, na estratégia, em tudo que é necessário para se desenvolver um projeto grandioso como esse. E aí, isso inclui co-financiamento. Isso. E Fortaleza recebe R$ 3 milhões? R$ 3 milhões e ficam aqui em Fortaleza nesse primeiro período de cinco anos de trabalho da coalizão. Então, pronto. Vocês lançaram isso lá na FIEC, no dia 26, não é isso? Isso. E aí, quais são os primeiros passos? Quer dizer, quem vai receber o dinheiro? Vai ter seleção? Tem inscrição? Como é que vai funcionar isso? Muita gente, inclusive, questiona se esse dinheiro vai para os negócios de impacto diretamente. Na verdade, não. Esse dinheiro é direcionado para apoiadores dos negócios de impacto, para aceleradoras, incubadoras, enfim, todo o ecossistema que a gente vai unir aí, tem 8 a 10 mais ou menos atores diferentes. Aqui na Fortaleza? No Brasil inteiro, né? Tipos diferentes, né? A gente tem que tratar com universidades, com poder público, com grandes empresas, com aceleradoras, incubadoras, imprensa. Então, a gente quer movimentar todas essas pessoas, unir todas essas pessoas para que o ecossistema de modelo de negócio de impacto se fortaleça. E o dinheiro vai para esses apoiadores, né? Para que, através dessa verba, eles consigam apoiar os negócios que vão nascer e que vão se fortalecer. Muito bem. Agora, os negócios têm que, necessariamente, estarem voltados para sustentabilidade ambiental. É uma condição sine qua, não é isso? É, porque a definição de um negócio de impacto é exatamente ele existir para resolver um problema social ou ambiental de uma localidade, né? Se um negócio não tem como quórum, como objetivo principal, resolver um problema social ou ambiental, ele não é um negócio de impacto. Então, logicamente, além disso, tem outros quesitos, né? Para se considerar um negócio de impacto, como ser um negócio lucrativo, tem que ter lucro, tem que ter sua renda própria, né? Não é uma ONG. O negócio de impacto, ele precisa faturar e lucrar, se autossustentar, exatamente, dentre outras coisas. Não vai ser um negócio para fazer, digamos assim, não é uma, digamos assim, uma ação voluntária. Não, não é filantropia. Não é filantropia, vai para o mercado. É um negócio, é uma empresa. Tem que funcionar. Tem que funcionar. Os negócios de impacto, eles têm que atender a quatro critérios, essencialmente. Primeiro, eles têm que nascer ou existir, pode pivotar, mas existir com a intenção de resolver um problema social e ambiental, como o Marcelo colocou. Ele tem que atuar segundo as leis de mercado, buscando lucratividade para o negócio. Essa solução que ele propõe precisa estar ligada ao core business do negócio, assim, à atividade central. Então, a gente não está falando aqui de responsabilidade social, de um local onde você investe um recurso, parte do lucro da empresa. Não, essa solução, ela é parte central do negócio, da operação do negócio. E, por fim, ele precisa monitorar, medir e reportar o impacto gerado. No negócio de impacto socioambiental positivo, a gente tem a busca de retorno financeiro e a busca de impacto positivo em igual peso na balança. Então, numa tomada de decisão, na construção da estratégia da empresa, esses dois elementos pesam igual. Essa é a grande distinção entre esse modelo de negócio e um negócio que, por exemplo, implementa elementos do ESG, de busca de maior sustentabilidade nos seus processos ou na forma de lidar com a comunidade do entorno, o que é muito positivo também, mas esse traz essa característica que é mais específica. Muito bem. Ô, Bia, da outra vez que você veio aqui, você falou de algumas ações da Somos 1, que é mais ou menos no mesmo caminho, não é? Como se fosse um negócio de impacto, não é? Visando... Como é que estão esses projetos? A Somos 1 é uma organização que apoia, que trabalha pelo fomento desses negócios. E desse ecossistema como um todo, não é? Nós realizamos projetos como aceleração de novos negócios. A gente está rodando um ciclo de aceleração com seis ideias de negócios que, ao longo de nove meses, serão aceleradas. Os empreendedores terão as suas ideias aceleradas para que, ao final, eles tenham negócios estruturados em fase de faturamento. Nós temos, como eu falei, programas de formação empreendedora, alguns com foco em mulheres na periferia, outros com foco em empresa. Nós temos serviços de consultoria empresarial para desenhar estratégias de impacto para as empresas e formar as lideranças dentro dessa agenda das novas economias. Mas, hoje, a Coalizão pelo Impacto é o nosso maior projeto, nosso programa mais importante, porque, além de estar conectado a atores do Brasil todo e da gente poder trazer metodologias, conhecimento de várias iniciativas e experiências diferentes, é um projeto que visa fortalecer vários dinamizadores do ecossistema. A Somos 1 é só uma dinamizadora, é uma organização. E o que a gente quer trabalhar, o Marcelo falou das diferentes dimensões, os tipos de atores. A gente entende que é importante fortalecer a academia, por exemplo, nas universidades, como organizações que formam as pessoas que podem atuar nesse setor. É importante fortalecer a mídia, a imprensa, quem comunica, para trabalhar dentro de uma cultura empreendedora de impacto, para ter conhecimento sobre toda essa agenda. É importante a gente fortalecer as aceleradoras, quem trabalha com empreendedorismo, inovação, base tecnológica, para ter esse elemento de impacto inserido nas suas estratégias. E por aí vai, né? Investidores que olhem, que apliquem a lente de impacto nas suas decisões de investimento, grandes empresas que entendam o ecossistema de impacto como um lugar onde se pode fazer investimento social, para desenvolver para além da filantropia, porque a gente já conhece, mas entender o investimento em pequenos negócios de impacto como uma solução, como um caminho para resolver problemas complexos. E por aí vai, né? A coalizão realmente tem um olhar muito amplo e que não está lá na ponta. Pelo contrário, a gente vai promover, investir em fortalecer aqueles que têm a capacidade de multiplicar isso muitas e muitas e muitas vezes. Muitas vezes, muito bem. A Bia Fius e o Marcelo Vieira. Bia, você falou aí sobre uma coisa que eu achei interessante. A Somos 1, ela também, ela atua junto a empresas que podem, porque as empresas atuam em determinadas áreas, muitas vezes tem problemas ali que a empresa pode ajudar a resolver. Mesmo que seja, é bom para ela, agrega a valor, a marca dela, né? Ela se valoriza socialmente. E esses impactos são interessantes. Eu estava aqui pensando o seguinte, eu fiz um programa aqui sobre, foi até lançado um livro na Unifor, a questão dos catadores de Fortaleza. Que há, o próprio prefeito assumiu um compromisso agora lá na Suécia, Glasgow, teve um evento lá, que Fortaleza tem que aumentar de 10 para 50% a reciclagem do material recolhido, que nos chama mais lixo, né? Nos próximos, parece que 20 anos, Fortaleza atualmente, trabalha com 10%. Nós temos que ampliar para 50%, quer dizer, um saldo gigantesco nos próximos 20 anos. Mas, para isso, tem um problema a ser resolvido. Tem que melhorar a coleta, tem que agregar e organizar os catadores. Porque hoje, eles são invisíveis, muitas vezes, eles são desprezados pela sociedade. Você vê um catador, você o trata como até como, não, esse rapaz, ele quer me roubar aqui. Quer dizer, uma visão estereotipada negativa. E eles não são incorporados a um processo hoje, cada vez mais importante, que é o da coleta seletiva de resíduos sólidos das grandes cidades. Uma cidade que não faz isso, ela está perdida. Tem um caso de sucesso aqui, em Crateuso, espetacular. Foi relatado aqui. Lá, o catador, ele tem uma rota definida, ele já é conhecido pelas residências, ele usa uma farda, ele é devido a mim. Quer dizer, ele sai da invisibilidade. Eu acho que esse é um grande problema a ser resolvido em falta, talvez, o Bia e o Marcelo. Sim, inclusive... Talvez seria um impacto. Com certeza. É interessante você puxar isso, porque o poder público tomou a frente disso para tentar solucionar o problema. Mas a gente tem que entender que, sim, ele deve fazer isso. Ele não resolve só. Mas ele não resolve só. Então, essa é a questão. A gente tem que unir outras pessoas, outros atores. Por exemplo, as empresas têm por obrigação que ter políticas para tratar também desse problema. Isso é básico para a gente. E incorporando essa parcela da população, inclusive, para gerar renda. Sim. Eles fazem um trabalho socialmente muito importante. Eles não podem mais ficar relegados, invisíveis. São invisíveis, né? Invisíveis. Porque o trabalho, ele é fundamental para a sociedade, para a nossa cidade, por exemplo, Fortaleza. E você tocou numa cadeia produtiva que é muito interessante, porque quando a gente fala de material reciclado, a gente fala de potencial matéria-prima, a gente fala de recurso, que muitas vezes é jogado fora. Isso. É desperdiçado e causa um dano ambiental terrível. Existe uma cadeia aí, né? Ainda tem formal para ser melhor. Trabalha, que tem se tornado um problema social. A forma como essas pessoas se movimentam, né? Elas não estão dentro de uma lógica de trabalho digno. Exatamente. No entanto, a gente está falando de materiais que podem promover muita riqueza. Que podem, dentro de um modelo de negócio competente, gerar muito retorno financeiro, muito lucro. A gente fala, né, entre ganhar dinheiro e mudar o mundo, fica com os dois. E essa é uma cadeia produtiva que permite desenhos e modelos de negócio muito produtivos. Não é à toa que a gente vê empresas enormes olhando para essa cadeia, né? Olhando para o lixo. Mas se você coloca essa lente de impacto e começa a enxergar lixo como, primeiro, eu entendo lixo, a economia circular entende lixo como erro de design. A gente poderia trazer essa discussão lá para o início da conversa. Mas já olhando para esses objetos na fase de rejeito, né? Dentro de uma lógica linear, ainda assim ele pode retornar como matéria-prima para um processo que gera vários desdobramentos e caminhos possíveis como negócios. Verdade. E o Brasil, de uma forma geral, está muito atrasado nisso. O negócio dos lixões, o primeiro prazo na área não foi cumprido. O Brasil ainda convive com lixões. Aqui no Ceará avançou-se um pouco para os consórcios de coleta seletiva de alguns municípios, porque custa caro e os municípios isoladamente não teriam dinheiro. Mas ainda tem uma coisa aí que está faltando. É a organização dos catadores, que tem um papel social importante, relevante, poderiam ser incorporados nessa economia para agregar renda a eles. e dar a dignidade, que falou aqui a Bia. Mas eles são desorganizados. É preciso quem vai organizar, quem vai induzir isso, quem vai associá-los no cooperativismo, que eles precisam se reunir em cooperativismo. Então, tudo isso são etapas. Eu me lembrei disso porque eu vi isso como um projeto de impacto. E está totalmente dentro, está totalmente dentro. E é socioambiental, sustentabilidade. E além disso que a gente falou, falta conscientização, falta educação, falta estrutura. Então, tem várias áreas de atuação que precisam ser atacadas para que a gente consiga... E o poder público tem dinheiro para fazer isso só, não. Exato. E a atuação de Fortaleza não tem dinheiro no orçamento para fazer isso só. Ela vai... E não precisa. Não precisa. E não precisa. Hoje, você tem em Fortaleza alguns negócios que estão olhando para isso. Um deles chama IBI, Soluções Ambientais, YBY. E é uma empresa de coleta seletiva, principalmente focada em condomínios, e que trabalha com postagem industrial também. Porque eles entenderam que a maior parte do lixo que vai para os aterros vem dos condomínios, principalmente residenciais. E 50% dele é de material orgânico, o que é riquíssimo também, como fonte de energia, de vários nutrientes, enfim. E eles trabalham isso junto, cooperando, né? Trabalhando junto à cadeia de cooperadores, desculpa, cooperativas, e processando todo esse material. É um negócio de impacto, funciona dentro da lógica de mercado, presta um serviço para esses condomínios, restaurantes também, e outros estabelecimentos. E tem promovido, tem trabalhado a solução para um problema crônico nosso. Exatamente. Esse é um exemplo. Exemplo. Agora, Marcelo, como é que vai ser a partir de agora, para a seleção desses projetos, porque tem os recursos, como é que vai ser feito? Quais são as etapas? Vocês lançaram? Lançamos. E agora? Nós lançamos o dia 26. O que é que acontece? Nós lançamos o dia 26. Tá. Vira só mais um pouquinho a sua cadeira para cá. Antes do lançamento, paralelo ao lançamento, e agora também, posteriormente ao lançamento, a gente está trabalhando o mapeamento, que foi feito previamente, mas ainda em execução, de como é que está o cenário aqui em Fortaleza. Isso, na verdade, em todo o país, nessas seis cidades, mas falando agora especificamente de Fortaleza. Identificando o que é que já existe, o que é que falta, o que é que já tem uma certa Fortaleza, o que é que ainda é fragilizado, convocamos algumas pessoas para formar um núcleo gestor, pessoas de diferentes áreas, para compor o núcleo gestor. E junto com essas pessoas, tivemos já três encontros, vamos ter um outro agora essa semana, junto com essas pessoas nós vamos criar um plano de ação. Um plano de ação básico e também um plano de ação específico voltado para Fortaleza. A partir da criação desse plano de ação, a gente inicia as ações de fato. Essas pessoas que vocês estão aí organizando, quem são? São da sociedade? Tem empresários, tem gente do poder público, tem investidor, a gente pegou um mix, né? Academia também, empreendedores. Universidades. Universidades. Porque tem projetos nas universidades. Eu aqui comecei com o reitor, o Cândido, da Federal, e ele... A gente esteve com ele. Pronto. Lá, eles estão pensando uma coisa muito interessante, eles têm um projeto de incubadora lá, um negócio muito interessante. Exatamente. A gente visitou o Condomínio de Inovação e Empreendedorismo da UFC, junto ao reitor e o Augusto Albuquerque, que está à frente, né? E um dos membros do Núcleo Gestor é o professor Abraão Saraiva, que está à frente dessa agenda de empreendedorismo lá no condomínio e que é um membro da Academia ICE, que é um programa do ICE, né? Que criou a coalizão, focado em levar essa pauta dos negócios de investimento de impacto para dentro da academia em todo o Brasil. Então, ele é um desses... Ele participa desse grupo, também como o Milton Souza, que é vice-reitor de pesquisa da Unifor e também compõe esse grupo. A Unifor, a Federal, inclusive, está em parceria com o governo no projeto Ceará 2050, que é um planejamento muito rigoroso, com métodos, etc., que já vai, inclusive, ser usado de base, que o documento inicial já foi lançado, para, inclusive, subsidiar os deputados que vão ser eleitos este ano, porque, para o ano, a Assembleia vai ter que discutir o plano plurianual do governo para os próximos quatro anos. Quer dizer, o próximo governador terá essa tarefa de liderar essa questão do plano plurianual, que são os próximos quatro anos inseridos no contexto de um planejamento de Estado, o Ceará 2050, que já foi aprovado aqui na Assembleia. Porque, independente do governador que venha, tem uma agenda. E essa agenda passa por quem está discutindo aqui. socioambiental, responsabilidade socioambiental, está tudo inserido. Então, quer dizer, o Ceará está institucionalizando uma ambiência para que esses negócios possam acontecer dentro de um projeto que está sendo delineado. Não é nada de, digamos assim, de criações fora. Está tudo dentro de um plano do Estado da cidade de Fortaleza. Eu acho que isso é importante. Exatamente. Agora, vocês ainda não têm ainda? Quais são as ações que vão ser apoiadas? Como é que isso vai ser um outro etapa? Exatamente. A gente está no processo de unir o núcleo gestor e de começar a discutir e criar o plano de ação para Fortaleza. Existe um plano de ação base nacional. Por exemplo, a gente definiu que nem todas as dimensões serão ativadas de largada. Por exemplo, investidores, estratégia de captação de investimentos para os negócios. Isso é algo que a gente vai tocar no segundo ou terceiro ano do programa. Que nesse momento é mais importante. São cinco anos. São cinco anos. É mais importante nós começarmos ativando, por exemplo, os grupos de aceleradoras, incubadoras, parques tecnológicos que estão trabalhando diretamente com os empreendedores, o poder público e a academia, por exemplo. Então, existe um cronograma e um plano de ação base e algumas metas que nós estabelecemos nacionalmente que nós gostaríamos de atingir. No entanto, cada localidade dessa tem suas especificidades. Tem seus atores, tem o movimento da cidade, tem o tipo de recurso, de possibilidades, perfil de empreendedores. Você pega, por exemplo, Belém, você vai ter mais negócios olhando para meio ambiente, por exemplo. E uma estrutura, um ecossistema com dinamizadores que tem um formato mais voltado para os problemas ambientais. Paranaguá, talvez semelhante. Fortaleza, a gente tem um foco maior no social e existem já alguns... No social, Fortaleza? Fortaleza, sim. A gente tem algumas aceleradoras e incubadoras olhando muito mais para a startup e perfil tecnológico, mas menos para o meio ambiente. Então, existem essas especificidades. E por isso a gente buscou montar um grupo múltiplo, diverso, que trouxesse essa dimensão. Assim, a gente também tem uma governança mais diversa, distribui esse poder de decisão, não fica em si mesmado e se adequa à realidade de Fortaleza, no nosso caso. No caso, então, Fortaleza, como disse a Bia, é na questão social. Fortaleza é uma cidade muito desigual. Hoje, o que nós vemos são ações mais voltadas para o social. Mas a gente entende a pauta ambiental como prioritária também, mudanças climáticas. Você falou em metas, né? Quais são essas metas nacionais? A gente vai se debruçar sobre isso agora, mas existem metas, por exemplo, de quantos negócios a gente quer buscar fortalecer, 600, 100 em cada localidade. O quanto de investimento a gente quer levantar em função desse fortalecimento, porque uma coisa é o que a gente captou de capital filantrópico para investir nesse programa. Para começar. Outra coisa é... São os 3 milhões aqui em Fortaleza. Exatamente. Outra coisa é, quando esse projeto começa a trabalhar e atuar com esses diferentes atores, essas diferentes organizações e pessoas, elas vão estar mais fortalecidas para captar também outros investimentos, para fazer os negócios rodarem, para fazer as acelerações rodarem, para fazer os parques se constituírem, enfim. Recursos nacionais, recursos internacionais, de várias formas. Existe uma meta também de captar mais 60 milhões ao longo desses 5 anos para esses negócios, dentro de todas essas ações que vão participar do programa hoje. Então, existem... E esse investidor, ele vai olhar se o negócio tem futuro, né? Exatamente. Você vê, por exemplo, em São Paulo, a gente tem um mercado de venture cap, de venture, né? É muito mais fortalecido do que aqui. Aqui se investe muito pouco em capital de risco. Muito menos ainda quando a gente vai olhar para impacto. A gente não tem as estruturas, os veículos, as casas, os gestores, tão fortalecidos quanto lá. Uma vez isso feito, uma vez esses personagens também, essas organizações, essas estruturas fortalecidas, existem investidores locais que vão... Que é a tarefa agora, nesse momento. Exatamente. Essa é a nossa função. Que o capital fique aqui, que esse capital seja aplicado sobre ele, uma lente de impacto, que isso comece, essa roda comece a girar. E daí vem mais. Isso. E diga, Marcelo, você está querendo fazer um complemento? Só complementando aqui, quando a Bia fala que Fortaleza tem um olhar mais para o social, é uma fotografia do que nós somos hoje. Não quer dizer que a gente vai trabalhar apenas o social aqui, de forma alguma. A gente também tem que ter um olhar ambiental, é uma das nossas prioridades. Então, é o que nós somos hoje, mas não significa dizer que nós vamos focar e trabalhar apenas o social. Certo. Muito bem. Estou aqui com a Bia Fios e o Marcelo Vieira, falando sobre a coalizão pelo impacto aqui em Fortaleza. Como é o diálogo? Porque, de repente, o poder público tem agência de fomento e financiamento. Por exemplo, o governo do Estado do Ceará tem um fundo especial de combate à pobreza, um FECOP. Me parece que a caminhada aí da coalizão pode apontar num negócio que viabilize, por exemplo, a diminuição de determinada área de pobreza na cidade de Fortaleza. O governo tem recurso para isso, delineado, numa lei aprovada aqui na Assembleia, focado para isso. Quer dizer, até desobriga o governo de fazer, porque ele pode ajudar a fazer. Já daquela perspectiva de que o governo não pode tudo. E pode mesmo. Exato. Ele pode esperar tudo do governo a resolver, não vai resolver. A gente vai só postergando soluções que poderiam ser iniciadas. Vocês estão pensando também nesse diálogo? Por isso o mapeamento, para a gente poder entender qual é o papel de cada um, qual é a capacidade de cada um, que programas cada um já tem e que a gente possa linkar quem tem com quem precisa, quem tem um pouco, quem tem um outro pouco para somar e fazer de fato acontecer. Essa é a importância do mapeamento, da gente ter essa visão geral de como é que está cada cidade, no caso aqui em Fortaleza, e unir essas pessoas para que a gente consiga unir forças de fato e conseguir atingir o objetivo. Porque serão 100 ações aqui em Fortaleza. Ou mais. Mais ou menos, não é? Ou mais. São 600. Não, o que a gente busca é atingir 100 negócios de impacto que sejam criados ou fortalecidos. A gente tem a Prefeitura de Fortaleza como uma parceira local. Sim, o vice-prefeito Elcio Batista tem acompanhado, estava presente também no lançamento. Ele é da academia também, né? Também, e ele é um grande entusiasta de inovação, de negócios, dessa interseção entre iniciativa privada e poder público. Então, ele tem nos apoiado e nós temos um representante da Prefeitura, a Thais Costa, que é do LabFol, Laboratório de Inovação de Fortaleza, dentro do núcleo gestor, assim como a Jéssica também, que é diretora, coordenadora do IRIS, Laboratório de Dados do Governo do Estado, justamente para poder pensar, entender quais são as iniciativas, como o Marcelo colocou, que já estão acontecendo na Prefeitura, no Governo do Estado, que podem ter uma, podem casar bem, ter uma sinergia com o que a gente vem fazendo. É possível que a gente não tenha a necessidade de criar novos projetos. Talvez a gente identifique projetos que já existem, que precisam de muito pouco para que a gente consiga adaptar, ajustar e incluir a pauta de negócios de impacto. E essas decisões serão tomadas quando, nessa caminhada? Exatamente. A gente é meio ansioso. Na verdade, a gente já começou, os encontros já iniciaram, né? Nosso próximo encontro de núcleo gestor é exatamente pela criação do plano de ação local e aí a gente já começa, de fato, a mergulhar, aprofundar e também com o mapeamento em mãos já identificar o que pode ser feito. Mas é agora, nas próximas semanas, a gente já inicia, de fato. As reuniões foram lá na... onde é que fica a coordenação desse... Inicialmente, as reuniões... Lá na Somos 1? Não, não. As reuniões, elas foram, aconteceram virtualmente. Tivemos o lançamento que aconteceu na FIEC. Depois, outra reunião virtual, né? Porque tem, enfim, até combinagem de todo mundo. Ah, tem gente fora e tal. Tem, tem, tem um pessoal que participa de São Paulo também, do ICE, e a próxima vai ser na FIEC novamente. A FIEC tem nos abraçado. Doutor Ricardo está fazendo um trabalho espetacular. Nos apresentou o Observatório de Dados também da FIEC, que eu acredito que vai ser um grande parceiro nessa missão de entender, de mapear, de levantar os dados para a gente poder ter uma ação bem embasada, né? E eles têm sido grandes parceiros também para a chegada dessa coalizão em Fortaleza. Fortaleza parece que tem também um tal observatório de negócios da cidade. Dessa perspectiva de buscar... O SEBRAE tem esse mapeamento. O superintendente, o Cartacho e o doutor Alci também nos mostraram, lá no SEBRAE, um trabalho que eles têm de georreferenciamento dos empreendimentos em toda a cidade de Fortaleza e alguns no interior também, de mapeamento dos negócios, de tudo que existe pelas periferias e tudo mais. E a gente vai também trabalhar em parceria com eles para identificar como aplicar essa lente de impacto junto aos micro e pequenos empreendedores, que é o foco do SEBRAE, né? Entendendo como trabalhar com eles essa mudança de modelo de negócio, para que os pequenos e os micro também possam olhar para como os negócios podem gerar impacto socioambiental positivo. Isso, porque, Bia, e tem uma coisa interessante. O Brasil tem um problema, né? Nós temos muito desemprego, mas o Brasil não pode mais trabalhar na perspectiva daquele sujeito ter um emprego físico, com carteira assinada. Porque isso não vai ser mais possível. Você não vai empregar 17 milhões de pessoas. você vai, é muito melhor que essas pessoas criem seus negócios, seus pequenos negócios, gerem sua renda, um negócio que ele vai ter que gerir como negócio. E ele não é mais desempregado, ele é dono do seu nariz. Quer dizer, nós não precisamos mais dar na perspectiva de o governo, o governo não vai poder empregar esse pessoal, isso não existe. O governo não pode mais ficar empregando ninguém. E a administrativa privada tem sua alimentação também, né? A que emprega. Então, eu acho que a perspectiva é isso aí. Além disso, ele vai gerar novos empregos. Pronto, ele vai ser incorporado à economia criativa, produtiva, e ele vai gerar oportunidade de trabalho. Quem movimenta a nossa economia, em grande parte, são os pequenos e médios negócios, né? Não são as grandes corporações. A gente tem esses números. E existe toda uma discussão sobre o futuro do trabalho também, né? Que a gente não pode falar só de emprego. Trabalho não vai faltar. Mas essa lógica do emprego, eu concordo plenamente com você, né? A gente tem que mudar essa forma de pensar o trabalho. As novas gerações já vêm com outra chavezinha na cabeça com relação ao trabalho, como se posicionar, onde se posicionar, né? Onde colocar as suas horas e energia, de que forma casar, trabalho, bem-estar, lazer, vida pessoal. Essas negociações estão mudando. Estou. Eu estive aqui com o professor da Unifor. Eles fizeram um evento no Mercado de Capitais, etc. Existem vários segmentos de negócios no Brasil que estão pagando muito bem e que têm carência de pessoas que não há qualificação. Quer dizer, um espaço está aberto. E essa juventude é que vai tomar conta disso. Quando tem tecnologia, não é mais o emprego, o empreguinho que a gente imaginou. Isso é como a Bia disse. Essa chave está sendo virada. E o caminho é exatamente a gente... E é emprego. Ele relatou aqui, a Unifor está até oferecendo um curso voltado para essa demanda de mercado. Na metade do curso, o estudante já está empregado, ganhando R$ 5, R$ 6 mil. Ao final do ano, ele já está ganhando R$ 10, R$ 15 mil. E é aqui em Fortaleza. Trabalhando para o mundo inteiro. Trabalhando para o mundo inteiro aqui em Fortaleza. Nós visitamos também, né, Marcelo, o Instituto Atlântico, que tem um programa de aceleração, muito olhando para a tecnologia, que é o Praia. E o Instituto Atlântico é uma organização que nasceu e que se dizia... E hoje tem uma operação que está espalhada pelo mundo inteiro, com profissionais trabalhando lá. E é um negócio fisicamente enorme já, né, mas que tem colaboradores espalhados também pelo mundo todo. É do mundo todo para o mundo todo, focado em Fortaleza, baseado em Fortaleza. E, enfim, é tudo por meio da tecnologia e os vários serviços especializados que cabem aí. Não tenho dúvida. O Bia e o Marcelo, e essas cidades vão se conectam, se conversam? Porque a coalizão de impacto é nacional. É, nacional. Como é que funciona isso, essa interface aí? A gente está no início, né? Então, a gente está ainda em conclusão de lançamento das cidades. A gente já lançou Fortaleza, semana retrasada. Agora foi Belém. Acabaram de fazer o lançamento em Belém. Então, inicialmente, elas estão trabalhando individualmente com os lançamentos, mas após a conclusão desses lançamentos, a gente já se encontrou, na verdade, né, eventualmente, já conversou, troca informações, mas isso vai se intensificar depois que os lançamentos das seis cidades forem concluídos. Porque o impacto dos cinco anos vale para todo mundo. Vale para todo mundo e uma, acaba, a experiência de uma, né, o trabalho de uma cidade acaba servindo de modelo, servindo de aprendizado para uma outra, né, cada qual tem sua particularidade, troca de experiências. Então, esse contato, ele vai existir, já está existindo e vai se intensificar. Porque hoje é tudo online, né, né, não precisa mais você viajar, porque em São Paulo, isso não existe. Facilita. A pandemia nos ensinou isso. Foi um legado bom que ela deixou. Bia, valeu, Bia. O que mais você me conta? Eu estava pensando aqui, né, como é que a gente pode criar, tangibilizar um pouco melhor, para as pessoas entenderem, por exemplo, como é que as empresas podem participar, né, grandes empresas. Empresas, por exemplo, que fazem doações, né, que já tem algum trabalho de filantropia. De que forma pode se encaixar com esse quiz, tudo que a gente está falando aqui. E eu fiquei pensando, bom, uma coisa que todo mundo entendeu que era urgente nós agirmos durante o lockdown e a pandemia foi segurança alimentar, né. Houve muita movimentação para distribuição de alimentos e tudo mais, o que foi muito importante. Agora, imagina que uma empresa que fez ou faz distribuição de alimentos, comece a pegar parte desse recurso e no lugar de comprar alimentos para distribuir, invista em um negócio que está trabalhando segurança alimentar na periferia. Um pequeno negócio que talvez trabalhe produção de alimentos ou venda de quentinha a baixo custo para um público específico que promova um impacto, que possibilite que famílias de baixíssima renda tenham acesso à alimentação e por meio desse lucro ele atue como um negócio social de impacto, né. E essa empresa ofereça um capital filantrópico inicial para essa empresa sair do canto, ou talvez incluindo, além do capital filantrópico, um apoio técnico de alguém da empresa para estruturar, fazer a estruturação de gestão ou de processos financeiros desse pequeno negócio, oriente-o para que ele comece a gerar o impacto dele. Esse negócio, uma vez estruturado, ele é autossustentável e ele vai seguir gerando impacto, promovendo impacto positivo naquele território. Imagine uma empresa... Isso espalhando, por exemplo, pela periferia de Fortaleza. A gente tem um impacto, a gente tem a solução para um problema que é uma forma... Para um problema social. ...de uma forma sustentável. As pessoas terem alimentação, o almoço ao menos. Imagina uma empresa como essa financiar um processo de aceleração focado em negócios de segurança alimentar. Um batch, pegar seis ideias de negócios, seis grupos de empreendedores, seis, dez, doze, é possível fazer isso. E essa empresa financiar esse processo de acompanhamento durante seis, nove meses desses empreendedores para criar seis, dez, doze negócios espalhados por diferentes territórios de Fortaleza que resolvam em seus territórios, talvez de formas diferentes, o problema da fome. De forma autossustentável e de forma contínua. Que é um problema em Fortaleza. Isso pode ser feito. Pode ser feito. E pode ser feito, lembro bem. É um assunto para o comitê lá, não é? Sim, sem dúvida. Buscar, de repente, pode ter um empresário de uma grande empresa que compre a ideia. Exato. E todos os temas, o que nos guia são os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então, a gente pode trabalhar para solucionar o problema da pobreza, da fome, da poluição. Para você ficar esperando pelo governo, não. Da equidade de gênero, da educação, da saúde, bem-estar. Todos os ODS estão mapeados. E para todos eles, a gente pode desenvolver modelos de negócio que promovam soluções reais. Legal. E esse é o nosso trabalho. Valeu, Bia. Obrigado, viu? Mais uma vez. Obrigada a você, Renato. Marcelo, mais alguma coisa? Obrigado. Não, eu queria só deixar o contato de e-mail, né? Para quem tiver interesse em entrar em contato. Quem quiser, de alguma forma, tirar alguma dúvida ou contribuir. Fortaleza, arroba, coalizão, pelo impacto, ponto org, ponto BR. Legal. E eu gostei aqui, a produção, a Elenio me passou. Você trabalhou na área do marketing do Beach Party, eu já falei aqui. Mas, em 2018, você saiu do emprego. Você é doido? Para se dedicar à criação da Imagine a sair. Olha aí, o negócio que resgata o senso de humanidade nas pessoas através do incentivo à gentileza, respeito, amor, educação, honestidade e sustentabilidade. Que legal. A minha mãe também me chamou de doido quando eu fui. Foi a primeira pessoa. Se fosse o seu pai, eu teria que ficar doido. Ele também chamou. Foram os primeiros, que foram os primeiros a saber da notícia, né? Mas foi. Foi uma decisão muito difícil para mim. 16 anos de emprego, né? Para ser honesto com você, eu levei dois anos criando coragem. Para mudar, para tomar a decisão e tomar essa decisão, né? E, de fato, foi. Larguei do emprego para poder abrir esse negócio voltado exatamente para tentar tocar a sociedade de alguma forma. E como é que você atua? Juntar empresas, etc? Não, é uma empresa, né? Eu costumo brincar e dizer para as pessoas que a Imagine parece uma loja de açaí, mas, na verdade, não é. Você passa na frente, você vê, tem o nome açaí, tem uma placa. Lá dentro, por acaso, tem açaí também. Tem açaí? É, mas a ideia não é vender o açaí. O açaí é uma ferramenta, né? É uma forma de atrair o cliente ali para dentro. Na Praia de Iracema. Vizinho Hotel Sonata, em frente ao aterrinho. É? Então, uma vez lá dentro, o cliente, uma vez lá dentro, atraído pelo produto açaí, né? Aí a gente começa a cutucá-lo. Que legal. De boas formas. E gentileza gera gentileza, né? Por exemplo, a gente aceita palavras de gentileza como parte do pagamento da água. Se você pedir uma água, ela tem um valor. Se você pedir uma água, por favor, ela fica mais barata. Se você cumprimentar o atendente, oi, tudo bem? Uma água, por favor, ela fica mais barata ainda. Então, são formas educadas de educar, de tocar as pessoas e estimular o resgate do senso de humanidade. Parabéns. Obrigado. Que legal. Doido coisa nenhuma. O mundo precisa disso. Marcelo, valeu. Marcelo, obrigado pela oportunidade. Bia Fiuza. Obrigado, Bia. Muito obrigada, né? Muito bom tê-las aqui. O programa fica por aqui. Começamos bem a nossa semana. Amanhã a gente volta. Até lá. O programa fica por aqui.